Segundo a ONU, no Brasil, o número de moradores de favelas deve subir para 55 milhões em 2020, o que será equivalente a 25% da população do país. A identidade das favelas é o tema do Universidade, que está começando agora. Hoje, na Biblioteca do Castelo da Fundação Oswaldo Cruz. De um tempo romântico, onde tudo era poesia na favela, a um outro tempo, onde favela é um lugar sem lei, um lugar sem cidadania. Como é que a gente pode, entre esses dois estereótipos, começar a definir uma identidade real para um espaço que faz parte da cidade e que a gente costuma chamar de favela? A identidade da favela é múltipla, é plural, porque as favelas não são homogêneas. Elas fazem parte da construção da história da cidade e de diferentes invenções de cidade, diferentes práticas, diferentes vivências, diferentes pessoas. Portanto, a identidade da favela é múltipla e plural e precisamos construí-la e entendê-la. A gente tem o estereótipo que a favela existe um tipo de morador, mas são vários, como os outros lugares. Tem o trabalhador, tem o traficante, tem as pessoas que lutam pela sua sobrevivência, tem a discriminação entre uma pessoa e outra. Eu acho que é um espaço com sua singularidade, mas é um espaço como outros bairros. Renan, quando você fala que mora no Vidigal, alguém tem algum tipo de reação por associar o Vidigal a uma favela? Ah, tem, tem. Sempre quando você mora numa comunidade, as pessoas estranham de cara, né? Mas hoje em dia, como ganha o mercado de trabalho, as pessoas sabem que eu sou ator, as pessoas até estranham. Mas você ainda mora no Vidigal? As pessoas não entendem que você, quando cresce na favela, você cria um vínculo de família. As pessoas sabem, ah, filho de fulana, é amigo de infância de ciclano. Então, você acaba criando um vínculo que você não consegue sair. Como em todo lugar. Exatamente. Mesmo que você saia, você vai querer sempre voltar. Ainda mais pelo nós do morro, por eu estar lá na atividade da aula e tal. Mas as pessoas estranham assim, mas favela? Calma aí. Aí começam a te olhar, né? Ah, mas esse estereótipo da favela, acha que o favelado é ascendente, está com o nariz escorrendo. E não. Mas você acha que é importante que a gente chame de comunidade em vez de favela para tentar ajudar a mudar esse estereótipo? Ou isso não faz diferença? Não sei. Eu acho que quem mora na favela chama de comunidade. Quem vê de fora acaba chamando de favela, entendeu? Eu falo comunidade porque a gente se conhece, né? A gente está aqui em comum. Você é meu vizinho. Quem mora de fora é a favela, está lá longe, né? Eu chamo de comunidade, mas não me incomodo com favela também, não. Petrúcio, como é que fica esse pensamento quando a gente pensa em políticas públicas de entender o território urbano como um todo? Se porventura existia esse pensamento, esse pensamento está equivocado e merece ser corrigido. E vem a Secretaria de Estado de Habitação cuidando da regularização fundiária para dar a identidade física ao morador. no que se refere ao planejamento urbano e para que haja a regularização, que significa que o imóvel que antigamente era informal passa a ser formal, constar no catálogo da cidade. Porque a informalidade sempre também foi uma das faces desse estereótipo, né? Como se todo mundo que morasse numa comunidade fosse informal de alguma forma. E se essa informalidade existir, nós estamos numa metamorfose, saindo do informal para o formal. E a vantagem da formalidade é que solidifica a identidade da pessoa tendo um endereço preciso. Você sente essa dificuldade sempre que se pergunta onde você mora, você diz que mora na Rocinha? É, com certeza, a gente sente, né? Porque a gente vê, ainda tem a discriminação, né? Da gente querer arranjar emprego, principalmente o jovem. Essa semana eu fui abordada de uma jovem que me reclamou porque foi arranjar um emprego e ela disse que morava na Rocinha e simplesmente não foi contratada. Aconteceu isso com minha filha, na Barra da Tijuca. Então, eu acho assim, eu acho assim, a gente mora na Rocinha, mas a gente é um cidadão como outro qualquer. E aqui em Manguinhos, né? O Manguinhos tem um complexo de comunidades bastante grande, né? Como é que funciona essa relação com o território a partir de uma autoestima que é abalada quando se para para pensar na quantidade de discriminação que existe? É, Manguinhos, em primeiro lugar, essa relação com o território. Eu até queria resgatar o que eu não falo nessa questão de comunidade, favela, né? Que é muito engraçado. Quando a gente vai perguntar para as pessoas em Manguinhos se elas moram em comunidade, moram em favela ou moram em complexo, já é uma questão, isso já é complexo por si só, né? Porque quem, por exemplo, chama de complexo, geralmente aborda pela questão da violência. Quem chama de comunidade aborda pela questão da identidade local, pelos grupos locais, culturais, escola de samba e tudo mais. E quem chama de favela, né? Muitas vezes são as pessoas jovens que querem se afirmar. Não, eu sou favelado. Já é uma outra concepção do que é favela, né? E aí já pensam na favela dentro da cidade, né? Mas não a favela dentro da cidade como assim, somos cidade como qualquer cidade. Não, nós temos nossa... Por exemplo, tem uma laje na favela, é uma questão que as pessoas valorizam muito mais do que, por exemplo, você tem um outro espaço comum fora da favela, né? Então, essa questão da identidade do complexo, favela, sempre quando a gente vai entrevistar as pessoas, você mora onde? Aí, isso sempre dá pano pra manga. Outro dia eu perguntei pra uma moradora, você mora onde, né? Ela olha, depende, né? Você quer que eu faça agora o papel de favelado, você quer que eu faça o papel de, sei lá, de agente comunitário, como eu por exemplo, ela era um agente comunitário, né? Então, essa questão da identidade, ela também é uma questão que ela... Hoje em dia, isso eu acho que é um avanço, né? O morador da... Eu nasci na Rocinha, moro em Manguinhos, moro aqui nessa região há alguns anos. As pessoas já se identificam e falam, não, eu moro, né? Assim, isso já é uma luta política, dizer assim, eu moro na Rocinha, eu moro na favela, né? O olhar que as pessoas têm sobre as pessoas que moram em favela, em comunidade, em complexo, né? Isso obriga, de alguma maneira, você estar sempre atento. O Vidigal acaba sendo uma comunidade diferente por conta disso, né? Desse leque cultural que você tem. Você sai de casa, você tem um teatro para ver no final de semana, você tem um filme para estar vendo. Que, inegavelmente, tem um grande e bom impacto na autoestima dos moradores, né? Exatamente, mas assim, eu não fico atento por conta disso, não. Até porque, pelo fato de ser artista, eu dou aula no Vidigal, no Nós do Morro, eu dou aula numa escola particular na Barra. Então, eu estou entre o pobre e o rico. Então, quando você se aceita, né? Você primeiro... Qual é a sua identidade? Eu cresci na favela. É diferente. Então, você acaba sendo mais esperto, né? Pelo fato das pessoas terem preconceito, você tem uma malandragem, uma sagacidade diferente das pessoas, mas isso não me intimida pelo fato de... Ah, tem que ficar ligado, não. E a gente está falando aqui da identidade das favelas, falando de Rio de Janeiro. Que dificuldade essa cidade tem de assumir a sua identidade a partir dessa diversidade, né? Pois é, porque a gente não sabe trabalhar com a diferença. Somos pessoas diferentes, vivemos com práticas diferentes, diferenciadas, temos histórias diferentes, mas vivemos numa cidade que é una, ao mesmo tempo plural. E precisamos ter a sabedoria de viver a diferença numa unidade, mas numa unidade onde as pessoas possam conviver e ter novos modos de sociabilidade, inclusive respeitando o diferente. E o respeito passa também por um olhar que percebe o quanto se produz, não só de arte e de cultura, mas como de cidadania e de organização dentro desses territórios, que são os nossos assuntos do próximo bloco. Vamos sair daí. A gente volta já. Manguinhos é um bairro interessante, né? Antes, quando eu não morava em Manguinhos, eu ouvia falar em Manguinhos pelo rádio ou lia jornal. Então, quando eu vou lá fora, moro em Manguinhos. O Universidade está de volta no Castelo de Manguinhos, dentro da Fiocruz, no Rio de Janeiro, falando sobre favelas. Favelas que produzem muita coisa, produzem arte, cultura, trabalho, renda, tudo o que a gente quiser, porque é um espaço tão espaço urbano quanto os outros espaços. Que também sofre a ação de políticas públicas, que muitas vezes são necessárias até para que a gente diminua essa distância que há entre a cidadania de quem mora dentro e fora de uma favela. Como é que você vê essa intervenção? Você acha que ela respeita essa diversidade que as favelas apresentam? As intervenções são necessárias, como você falou, né? Saúde, ambiente, é que a gente vê quanto que determinadas áreas são, e se fala, as carentes de políticas sociais. No entanto, muitas vezes, a forma como isso é colocado, muitas vezes desestruturam esse local, não levam em consideração aquelas identidades, porque você vê, uma obra, às vezes, tira uma coisa, bota uma rua que, às vezes, aquela rua, não sei se é o melhor caminho para aquela pessoa, coloca o lixo em determinado lugar, cria outras condições, bota uma praça onde talvez a população não seja aquele local reconhecido. Então, de certa forma, desorganiza, que é esperado, mas não é só isso que eu quero dizer, não leva em consideração um pouco essa escuta da singularidade, da identidade do local, e faz uma certa desestruturação na formulação daquela construção que é ao longo de anos, né? Não há uma desorganização, há uma rearrumação. Há exemplo, por hipótese, lá no Vidigal, nós temos algumas situações onde o vento tem dificuldade de passar, porque houve construção sobre construções e criou uma dificuldade para que o local seja melhor arejado. Aí, quando vem o PAC, quando vem a Secretaria de Estado de Habitação fazendo a regularização fundiária, ela tenta mexer nisso para que possa melhorar o ambiente, no que se refere, inclusive, à ventilação. Vai construir a praça do lado direito ou do lado esquerdo, existem arquitetos e engenheiros que verificam a melhor adequação técnica para isso. Para fazer isso, é preciso conhecer o lugar e as pessoas. Com certeza, né? E o que acontece? Existe, no cenário da regularização fundiária, por exemplo, o primeiro item é a participação efetiva da comunidade. Mas quando a comunidade participa, não significa que ela vá determinar. Ah, eu quero que a minha casa continue aqui no meio da rua. Não, meu senhor, aqui não vai poder, porque aqui vai ter um fluxo de veículos. Então, existe uma rearrumação para que possa melhor fluir o interesse público da própria comunidade. Às vezes, o interesse de um vai ter que ceder ao interesse coletivo dos outros. Aí, a gente vem para o PAC, que você acabou de fazer um documentário. É, o que a gente observa, por exemplo, no caso de Manguinhos, né? As intervenções do PAC, eu acho que tem um avanço, sim, no que diz respeito a como as políticas públicas hoje se voltam para a favela. É bom que se diga que esse avanço, ele, na verdade, ele é fruto das lutas políticas. Hoje, a gente já tem uma realidade, que não se pode mais ignorar a realidade da favela na cidade. Agora, como é que isso acontece, né? Então, assim, é um avanço por um lado, porque hoje a favela, a questão da favela é uma agenda na cidade. Ela está na agenda da cidade. Mas de que maneira ela chega? Então, é o tempo inteiro, né, esse conflito entre a obra que chega, a intervenção que a população quer, sim. Claro que a população quer que não tenha mais vala, que não tenha mais violência, que não tenha mais uma série de coisas, né? Mas, sobretudo, quando essas obras chegam, se elas vão respeitar o tempo que essa comunidade precisa para se reorganizar, que é um tempo, na verdade, de articulação política, de reorganização. Então, esses tempos, na verdade, que é o interesse da obra acontecer e o tempo que a comunidade precisa para se reorganizar e estar ali junto, né? Porque, na verdade, a gente está aqui falando de favela, mas luta política, organização social, problemas em relação ao individualismo, por exemplo, né? Daquele cara que não quer, não quer nem saber, eu quero resolver o problema da minha casa. Isso tem em todo lugar. O individualismo está aí, está dado, está colocado, não é só o favelado que está querendo resolver o problema da sua casa. É, a gente, ela falou uma coisa que eu venho me lembrar. A gente, eu moro há 40 anos já na Rocinha, 42, mas a gente viu, assim, uma problemática muito grande, e a gente vê os avanços que estão indo hoje, né? Isso com a articulação da comunidade, das associações, que hoje a gente se reúne com o governo, que antes era muito difícil, eu vi a dificuldade que a gente teve antigamente, muitas dificuldades da gente pegar água nos pocinhos, ela lembra disso, e hoje a gente lutar para ter água, eu cheguei lá, lutei para ter água. Eu lembro que a gente teve a água lá, a sedai, que botou um chafariz, e que o povo foi lá e foi encanando, e foi avançando. E o que é que eu senti hoje? O parque, quando veio, ele sentou, sentou conosco, né? Articulou, a gente redivicou, o povo teve alguém que resistiu, mas depois cedeu. O saneamento ainda está a desejar, né? Eu queria trazer tudo o que a gente conversou até agora, que desmonta também uma ideia, que também é estereotipada e preconceituosa, de benesses, né? De onde vem um poder público que dá alguma coisa para a população. Porque fica claro aqui que é sempre fruto de reivindicação, de luta e de cidadania, né? Sim, e de uma luta por direitos. E não são direitos básicos, são direitos à cidade. Ou seja, o saneamento, a saúde, a educação, mas também o direito à mobilidade, à circulação, à cultura. Ou seja, um conjunto de direitos que, historicamente, foram vedados às favelas. Ou seja, a presença do Estado na favela, ela foi sempre tímida, insuficiente, e no seu limite, violento. Hoje, o Estado recupera a sua soberania nas favelas. Mas o Estado que tem que ter na favela é o Estado republicano de direitos, que garanta direitos, que efetiva direitos, que reconheça sujeitos de direitos. O sujeito de direitos é um sujeito político. Ou seja, não podemos ter uma cidadania de um tipo na cidade formal, e, na chamada cidade informal, na favela, uma outra cidadania. Ou seja, então, construir o imaginário, uma prática cidadã. E eu vejo que o Estado ainda continua, marcantemente, tratando como objetos de política pública, e não de sujeitos de política pública. Eu acho que esse é um divisor de águas importante. Mesmo a regularização fundiária, como tem sido feita, e eu acredito que tem sido feita com muita boa vontade, com muita seriedade, ela ainda não garante, efetivamente, a permanência desses grupos sociais no seu território. Ou seja, ainda temos uma regularização fundiária que abre a possibilidade dramática do mercado e da especulação imobiliária atacar, por exemplo, o Vidigal, o Chapéu Mangueira. Ou seja, nós precisamos hoje garantir a permanência se quisermos garantir a diversidade da cidade, a sua diversidade cultural, social. A favela ficou abandonada durante muito tempo. E um cidadão que mora em uma favela, onde ele tem uma qualidade de vida ruim, onde ele não tem um emprego bacana, não tem um salário bacana, não tem acesso a uma boa educação, e não tem um bom atendimento no hospital para cuidar da sua saúde, como que esse cidadão vai crescer bem educado, ainda mais num país chamado Brasil? Então, o papel do governo é importante, sim, eu acho que está chegando junto, mas tem muitas coisas para melhorar nesse sentido, de fortalecer, principalmente na educação, na saúde e no saneamento básico da população que mora na comunidade. E fortalecer com isso a cultura que existe lá. No próximo bloco, por causa do tempo, a gente vai dar sequência a essas questões para entender como que todos nós podemos contribuir para essa mudança de paradigma, para compreender a favela como parte das nossas cidades, porque vai além do Rio de Janeiro. Vamos sair daí, mas antes, se liga nessa dica. Para saber mais sobre a atuação do Observatório de Favelas, acesse observatóriodefavelas.org.br ou ligue 21 3105 4599. O Unidiversidade está de volta no Castelo de Manguinhos, na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, falando sobre favelas e a construção de uma identidade que não passe por estereótipos. E aqui no bloco anterior, a gente viu uma discussão muito interessante sobre essa relação desse território urbano com o poder público. Como é que você quer contribuir para ela? Estamos no ano de 2012. Até algum tempo atrás, você não assistia os governos, federal, estadual e municipal, produzir serviços para a comunidade. A questão de pouco tempo, você me diria quanto tempo que a UPP chegou? Tem menos de um ano no Vidigal. Com a chegada da UPP, que houve, vamos dizer, uma pacificação, começaram a surgir outros serviços públicos. Um deles, por exemplo, a regularização fundiária, a questão da área de saúde, e o governo chegou, e chegou para ficar. É um discurso objetivo, né? Eu achei que ia mais longe, mas acho interessante. Porque eu acho que a subjetividade, ela também traduz uma dificuldade. Que é dificuldade, sim. Com esse tempo todo, realmente é difícil agora essa relação. De uma vez, não é? Não arrumar tudo. E essa relação mesmo, onde você precisa ouvir, respeitar e também fazer o seu trabalho. E acredito que, e a gente sabe que há interesses por trás de tudo que se faz, em termos de política e até fora da política, né? O poder público sempre esteve presente, na verdade, sim, nesses territórios, né? Só que muito mais a partir das políticas de segurança pública. O que reforçava esse estereótipo que lá era lugar de violência e de crime, né? Exatamente, né? E o que acontece? Hoje, o que a gente percebe? A cidade também está passando por outras transformações. Olimpíadas, Copa do Mundo. Certamente, existe toda uma demanda de responder a essa questão da violência e tal. Então, claro que não é à toa que as grandes políticas de intervenção, elas também estão, mais uma vez, nessa área de segurança. Ressignificado? Claro. A população, claro que ela quer segurança. Claro que a população da favela quer a polícia dentro da favela fazendo o seu papel que tem que fazer de garantir a segurança e tal, né? Só que, por exemplo, questões de prioridade que a gente estava conversando aqui, né? O PAC Manguinhos e o PAC Rocinha. A primeira coisa que fez foi construir, né? Alemão, por exemplo, o teleférico. Manguinhos, elevação da linha férrea. Rocinha, bem na entrada, construiu lá, Vila Olímpica e tudo mais. Só que o saneamento básico... Deveria se primeiro fazer o saneamento direitinho, retirar aquele lixarada todo, porque a gente sabe que o problema sério na Rocinha, na minha comunidade, é o lixo. Se você pegar qualquer comunidade no Rio de Janeiro, tem muito lixo. Eu ainda afirmo que é o seguinte, o governo está aí, chegou para ficar aqui, beleza, tem que fortalecer, junto com a cultura, e principalmente na reeducação dos moradores, entendeu? Porque também não adianta nada. O governo chega, faz uma obra de saneamento, e aquele morador que não teve acesso a uma boa escola, ele continua jogando lixo da mesma forma. Então, é um trabalho de paciência, de calma, entendeu? De reeducação, da associação chegar junto também, para ver como que a gente melhora, entendeu? Uma política pública que se baseia fundamentalmente na segurança para trazer outros serviços já é um equívoco, porque não se pode deixar que a política pública de saneamento básico, saúde, primeiro tem que entrar a polícia nas comunidades. Isso já começa a ser um equívoco da política pública que está sendo feita para as favelas, entendeu? Porque é um entendimento que precisa se pacificar a algo que nunca esteve em guerra. Olha, existiam conflitos? Existiam. Mas conflitos entre as forças policiais, o narcotráfico e entre os grupos de narcotraficantes. Eu acho que é preciso uma política de segurança? Todos nós concordamos. É preciso superar os conflitos? É preciso. É preciso garantir a segurança das pessoas? É preciso. Só não podemos mais esperar que na Maré, nas comunidades da Zona Oeste, entre uma UPP para se garantir as políticas que o colega ali tanto defende. Eu acho que ela precisa, inclusive, antecipar a entrada da polícia, porque os moradores são cidadãos e eles precisam de todas as políticas. Deixa eu só ir aqui antes que ele foi cipado. Tinha que ter um primeiro passo. Qual? Seria o saneamento, seria o lixo ou seria o policiamento? Houve uma decisão, olha só, vamos primeiro para o policiamento. Então, acho que, e não foi uma decisão isolada, só policiamento, junto com policiamento, vem outras políticas públicas. Então, não tinha que ter um primeiro passo. Qual? Acho que talvez o policiamento tenha sido uma decisão de segurança de todos. Eu acho que isso vai ficar claro quando os outros passos também forem dados. Porque, num primeiro momento, teve muita visibilidade e atuação da UPP como pacificadora, por mais que esse termo seja questionável. Então, agora, esses outros passos que vão dar a totalidade de uma política. Estão sendo dados. Estão sendo dados. Então, eu acho que capilaridade das políticas públicas acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. Capilaridade de forma equânime, atingir a quem precisa, de forma das suas necessidades. Então, assim, pensar objetos, não objetos, mas pensar temas que sejam de interesse da comunidade, do poder público, acho que pode facilitar esse encontro. Se a gente conseguir questões que nos unifiquem, trabalhando de forma intersetorial, agregada e positiva, acho que a gente tem que ter uma agenda positiva que tem ganhos. Eu acho que as pessoas estão muito cansadas de ouvir, ouvir, ouvir e não sentir melhorias. Eu acho que pequenos ganhos, pequenos avanços e pensar isso de uma forma propositiva e positiva, acho que pode ser um caminho. Se a gente não educar as pessoas primeiro para ir nesse sentido, nós nunca vamos avançar com políticas públicas. Vai continuar sempre a mesma coisa, o lixo na porta, a vala aberta e a situação continua, os ratos tomando conta das casas. Para terminar o programa, quando se pensa em identidade das favelas, se pensa em? Em construções identitárias permanentes e como estratégia de afirmação da cidadania. Ouvir as pessoas, ter uma escuta qualificada e pensar numa forma participativa de atuação. Levando para o teatro, raiz, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é a minha origem? Que essa pessoa, na sua identidade, tenha assegurado o seu direito de moradia. Melhoramento cada vez melhor, para as pessoas se sentirem verdadeiramente cidadãs. A identidade é ampla, sujeito, humanidade, é isso. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800-701-8122. E eu quero agradecer a Petrúcio, Fabiana, Edileuza, Renan, Jorge e Eline por mais um Unidiversidade que vocês fizeram. Unidiversidade Unidiversidade Unidiversidade